Essa postura pós-85, do militar sair da política, o senhor usou um termo que eu não me recordo, do silêncio, qual é? O grande mudo. O grande mudo, perfeito. Esse momento, a esquerda também não sabe disso, não trabalha com isso e não, de alguma forma, por mais que tenha essa autocrítica, sabe que o militar, bom, vamos nos preocupar com o legislativo judiciário, o militar não se envolve politicamente, não vai se meter, e nós vamos fazendo a nossa base política, a manutenção da política. Não foi um pouco disso que aconteceu de 85 até agora? Foi. Foi. Mas aí você ficar querendo dar às Forças Armadas uma missão que não cabe, ensinar a população como é que funciona a política. Não é a nossa missão. Não é a nossa missão estar ensinando para o povo a votar. O povo tem que saber votar. O povo tem que saber. Todo poder emana do povo. Está lá. Todo poder emana do povo. Que será, esse poder será exercido através dos seus representantes. Então não basta votar no João, no Pedro, no Manuel, seja quem for. Você tem que saber quem ele é, o que ele está fazendo e cobrar dele. Porque a maior ameaça que ele tem é se na próxima não votam em você. Essa é a ameaça que eles têm. Então nós temos que aprender isso. É cultura. É maturidade. Não serão os militares que vão ensinar a população a cobrar dos políticos, a acompanhar a política. Nós já aprendemos muito, porque a direita, de um modo geral, não estava muito preocupada com isso. Agora está. Está. Nós estamos aí, acampados, nas frentes dos quartéis, etc. Eu considero que essa manifestação, esse aglomerado de pessoas na frente do quartel, está na frente do quartel, não tem nenhum significado para mim, nesse sentido de que os militares têm que entrar na política. Não, ali é uma área segura para eles. Está todo mundo preocupado. Hoje eu ouvi aí o ex-governador da Bahia, não lembro o nome dele, que está dizendo que a área militar é dentro do quartel, não é nada disso. É o ex-governador do Maranhão. Do Maranhão, é isso. Que está cotada a ser ministro da Justiça. É isso. Não, que a área militar, a área da jurisdição militar é dentro do quartel. Ele mesmo citou que tem uma área de influência da segurança do quartel. Nessa área que estão as pessoas. Na área de influência é uma área protegida. Eles foram para lá para se proteger. O que vale é que eles estão reunidos. O povo está reunido e querendo ser ouvido. O povo quer saber se essa eleição foi ou não foi fraudada, essa gente que está lá. Que é uma prova de que não foi fraudada. E essa prova existe. Nós temos aqui, da maneira correta, ir atrás dessa prova. Temos dez dias agora pela frente para conseguir isso. Espero que consigamos. Mas, de qualquer forma, o exemplo está dado. E eles estão apavorados com isso. Nós demonstramos... Não quero me incluir. Entre eles, porque não me permiti ir para a frente do quartel. Eu, soldado, ir para a frente do quartel, pedir socorro para a Força Armada. Eu tenho acesso a quem eu quiser dentro do QG. Só pedi uma audiência, eu vou lá e converso com eles. Então, por isso, não foi. Mas as minhas filhas... Eu tenho uma minha filha mais velha. Está dando assistência de saúde no acampamento aqui no QG. Está numa equipe de médicos. Foram para lá, voluntariamente. Então, eu posso não estar presente, mas a minha família está. Então, eu considero isso muito importante. Isso é uma ameaça. Nós estamos vendo que eles estão apavorados com isso, com essa capacidade de mobilização. Eu já uma vez, inclusive, falei, escrevi, e talvez seja por isso que eu estou arrolado nesse inquérito do Fim do Mundo, que eu alertei para os ministros do STF. Você tem que ter cuidado com a cólera das multidões. As multidões estão na rua agora, mostrando que elas são capazes de se reunir, de se mobilizar, de se concentrar. Fazer concentração, o que nós chamamos de concentração estratégica. Eles estão concentrados na frente dos quartéis, porque lá eles têm segurança. Aí está. E isso apavora essa gente. Por isso, eles querem achar um argumento qualquer para que isso não aconteça mais. Mas vai continuar acontecendo e o povo vai continuar se reunindo. E tem que se reunir e tem que se manifestar e tem que se manifestar, provocando, no bom sentido, os seus representantes. São eles, lá na Câmara e no Senado, que têm que proteger o cidadão na política. Eles é que têm que responder ao cidadão, porque foi o cidadão, o eleitor brasileiro, que os colocou lá. E eles têm que corresponder àquilo que eles prometeram. E nós, agora, a partir de fevereiro, em princípio, vamos ter maioria lá. Nós, liberais, conservadores, que temos responsabilidade social, seremos maioria lá. E é lá que está o poder. A Constituição foi feita para que o poder maior, porque os poderes são iguais. Mas o poder que tem mais capacidade de influenciação é o poder legislativo. É ele que avaliza os ministros da Suprema Corte. O Executivo escolhe e oferece. Eles fazem a avaliação, vai ser ou não vai ser. A última palavra é do Senado. Também é o Senado que observa e vê quem está trabalhando mal, quem está ultrapassando os seus limites, quem está criando o ambiente de estado de exceção no Brasil. Cabe ao Senado. E no Senado já tem lá a proposta da CPI, da Lava Toga. Que todo mundo dizia, não, a CPI não dá em nada. Sim, pode não dar em nada. Mas mostra ao mundo onde é que estão os erros, onde é que estão os crimes, onde é que estão os excessos, onde é que estão os abusos, onde é que está o desrespeito à Constituição. E numa segunda fase, depois que todos estiverem expostos ao sol e aos olhos da sociedade, tem o impeachment. O poder do impeachment. Isso é tão importante que um deles, o ministro Lewandowski, já está em negociação lá no Senado para mudar as regras. Por que quer mudar as regras? Tem medo de quê? Tem medo do povo. Tem medo do povo que pode provocar, acionar, exigir dos senadores que a nossa Suprema Corte volte ao seu nível. Volte ao seu nível. O nível da harmonia e da igualdade dos poderes. Que, nesse momento, nós estamos vivendo um estado de exceção. porque eles ultrapassaram os seus limites.